Não tenha medo, tenha fé Confia em Jesus de Nazaré Vá em frente, não temas Encare os problemas com muita fé A coragem é a força do coração A fé se manifesta pela ação Viva cada dia com emoção A coragem é a força do coração Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tripulação Perceberai na oração Perceberai na oração A coragem é a força do coração A fé se manifesta pela ação Viva cada dia com emoção A coragem é a força do coração 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 A coragem é a força do coração